Hoje o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, disse que passa por um processo esquizofrênico e que foi traído no Conselho de Ética por senadores aliados. Por falta de um relator, foi adiado a reunião do Conselho de Ética do Senado que iria decidir o futuro político de Renan. Ontem, após mais um adiamento, o então relator, o senador Wellington Salgado, do PMDP, deixou o cargo que ocupava a menos de 24 horas. No Senado, procura-se um relator. A reunião da comissão criada pelo Conselho de Ética para dar andamento à investigação das denúncias que envolvem o senador Renan Calheiros, foi cancelada hoje de manhã pelo presidente do Conselho. Sibá Machado divulgou uma nota, onde alegou que sem um relator, ficaria impossível haver a reunião. Governistas e até a oposição entenderam a decisão. Ontem, o Conselho era acusado de ser muito apressado. Agora que recolocamos o vagão nos trilhos, estão dizendo que é morosidade. Não é morosidade, é um impedimento legal. Enquanto não se tem um relator, não se tem como apresentar um cronograma de trabalho. E é por isso que a comissão, o primeiro presidente tem que buscar esse relator para a comissão poder trabalhar. Se a dificuldade para encontrar um terceiro relator demorar um, dois, três dias, o fato principal é que o Conselho vai estabelecer um cronograma e um ritmo de trabalho, visando encaminhar adequadamente a representação que o pessoal levou ao Conselho de Ética. O relator antigo não ficou nem 24 horas no cargo. O senador Wellington Salgado desistiu da relatoria, porque o Conselho de Ética decidiu adiar ontem a votação do relatório que pede o arquivamento do caso. Mudou-se a dinâmica. Está virando um grande acordo. Isso eu não participo. Eu retirei e vou partir para a única coisa que eu tenho, que é o meu votinho. Foi a segunda baixa no Conselho, depois que o primeiro relator, Epitácio Cafeteira, entrou de licença médica. O senador Waldir Raup, do PMDB, que é aliado de Renan Calheiros, já se ofereceu para ocupar o cargo de relator. O presidente do Senado passou amanhã reunido com o advogado, mas por enquanto não há data marcada para o depoimento dele ao Conselho de Ética. Durante a reunião ontem, o líder do governo no Senado, Romero Juca, transmitiu o recado de Renan Calheiros, se colocando à disposição para depor. Mas depois da reunião, o senador disse que só irá falar quando necessário. Quando for necessário eu vou, mas apenas quando for necessário. Ele quer vir, agora não era conveniente hoje, pelo que foi decidido. O presidente do Conselho disse que Renan Calheiros deverá receber com antecedência as perguntas com as dúvidas dos senadores. O direito à defesa tem que ser ao máximo, direito à defesa. E esta defesa pode ser por escrito até. Pode ser verbal, pode ser escrita. Portanto, a possibilidade de vir a remeter perguntas antecipadas é para que possa até fazer as respostas também por escrito. Hoje à tarde, Renan Calheiros presidiu a sessão no plenário. O senador voltou a dizer que não vai deixar o cargo e que está passando por um processo esquizofrênico. Esse processo é um processo esquizofrênico. Nós estamos vivendo uma crise com ataques diários, absurdos, que não tem nada a ver com o decoro. O Senado não vai participar dessa crise que estão tentando levá-lo. Não vai. Eu não vou permitir que devassem a vida de senadores. Eu fiz as provas, fiz questão de fazer as minhas provas, expus as minhas vísceras, mas as minhas. A dos senadores eu não permitirei. O presidente do Conselho de Ética, o senador Sibá Machado, disse que o senador Valdir Raup do PMDB pode ser relator se algum senador titular do partido no Conselho de Ética ceder o lugar. Raup hoje ocupa o cargo de suplente no Conselho. Está em nosso estúdio, em São Paulo, o jornalista Mauro Chaves, comentarista do Jornal da Gazeta e como nós estamos conversando, Renan Calheiros, de alguma forma, ganhou tempo. Se no início ele queria, porque queria, enterrar esse assunto o mais rápido possível, a partir do momento que ele viu que não dava mais, parece que ele assumiu uma postura, até pela declaração, ele disse que ele não tem a menor preocupação com o prazo, que a grande defensora dele é a verdade, ele não precisa de ninguém para defendê-lo. E hoje estava lá de tarde, tranquilo, tranquilo, presidindo sessão no Senado. Mauro, o tempo corre a favor ou contra Renan Calheiros? Eu acho que não corre a favor, Maria Lídia, porque, veja, o grande problema é que o volume do desgaste que chegou ao Senado até agora, é bom sempre a gente pensar o seguinte, Senado são 82 parlamentares. Quando você tem uma casa desgastada, as pessoas estão muito mais pondo a cara para bater. Quer dizer, ontem foi falado isso. Nós somos cobrados no avião, no aeroporto. Então, a pressão é muito grande. Eu acho que o presidente Renan Calheiros, de um certo modo, ele foi injusto com a tropa de choque dele, porque a defesa inicial era uma defesa muito veemente, era muito forte, etc. Mas, de repente, depois que saiu aquele laudo da Polícia Federal, onde muitos, quer dizer, o relatório que desventiu muita coisa, aquelas notas fiscais que não batiam, enfim, aquilo tudo que apareceu, então foi enfraquecendo a argumentação de todos eles. E eles foram se retirando. Ele acha até que foi traído porque ele queria que, de qualquer jeito, passasse, fizesse a votação. Se fosse a votação, teria perdido, certamente, porque aí o que aconteceu? Reunião das bancadas, o PSDB se reuniu. E eu acho que foi muito importante o PSDB, que estava meio hesitante, meio no muro, assumir uma posição. O próprio presidente do Conselho de Ética, o Cibá Machado, o senador, que parecia tutelado por Renan Calheiros, ele mudou completamente. Isso foi até muito interessante, porque ele parecia inicialmente um pau-mandado, depois, ou por pressão do PT, ou do Planalto, ou também, eu acho que... Convicção, né? Até uma coisa, não, até uma coisa, assim, da vaidade pessoal, Maria Lídia. Ele, por exemplo, é uma pessoa mais humilde, uma pessoa simples. Ele, de repente, se viu com um desafio muito grande. A gente via que ele, para dirigir aquela... Ele fazia um esforço muito grande. Ele procurava se assessorar. Ele escrevia antes o que... as questões de ordem. Então, aquele era um desafio importante para ele. Então, ele resolveu mostrar firmeza e conseguiu... Ele surpreendeu e mostrou firmeza. É, mas, de qualquer forma, é interessante. Olha, eles vão nomear um novo relator, uma comissão de três senadores para estudar o caso. Com isso, chegamos ao fim do mês. Nós temos recesso parlamentar, jogos pan-americanos, a grande possibilidade de outro escândalo, fora os aeroportos. Quer dizer, tudo isso não pode ser favorável a Renan Calheiros? Esse risco, teoricamente, existe. Mas eu acho que, na prática, é muito difícil. Chegou a um certo ponto, Maneli, de que estão aí, as matérias continuam saindo, Alagoas, até houve alguém que disse que Alagoas não aguenta duas semanas de investigação jornalística, entendeu? Então, eu acho que é complicado isso aí. Não acho que teve um senador que aventou essa hipótese. De repente, surge um novo escândalo, uma nova CPI e a coisa fica... E esfria. É, essa posição até existe. Eu, pessoalmente, não acredito. Eu acho que a coisa não está fácil para o senador Renan Calheiros. Obrigada, Mauro. Boa noite. Boa noite.